Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima, esse é o canal Sétima Arte, sejam bem-vindos E galera, chegamos ao gênero que eu mais gosto, então aqui só vai ter filmar, senão é que os outros não tenham, galera Mas esse eu escolhi dedo a dedo porque eu sou fã de filme de suspense e ele tem que valer a pena Ele tem que deixar lá no final você com a cabeça encucada, você pensando e você ruim naquele filme ainda Filme de suspense pra mim é isso, então galera, vamos aqui a 5 dicas desses grandes filmes de suspense Que é um gênero filmaço galera, filmaço é um gênero que vale a pena Então pessoal, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é um filme espanhol Você já pensou aí num filme que tá na boca do povo, mas eu não vou falar dele agora não Eu deixei lá por último que eu tenho muita coisa pra falar sobre ele, então fiquem até o final Galera, um contratempo, cara, que filme, que filme, pegou de surpresa, não esperava nada Do início ao fim, várias reviravoltas, ó, explodindo a cabeça Depois você vai querer assistir de novo pra ver se pega detalhes, se você consegue descobrir antes do cara Cara, é muito bom o contratempo, é um filme espanhol que pegou de jeito A segunda dica galera, que eu quero dar pra vocês é um filme que eu acho que é o mais conhecido dessa lista Porque eu tenho que dar galera, porque ele tá no meu top 3 de filmes de suspense Tranquilo, tranquilo, eu gosto demais É um filme com 2 horas e meia, pra mim ele se passa assim, eu não vi nessas 2 horas e meia passando É garota exemplar com o nosso querido Ben Affleck, cara Eu não vou dizer quem é que dá um show no filme com a atuação, que é um grande spoiler Mas assistam, percebam galera Tem uma virada, uma reviravolta no meio do filme que, cara, explota sua cabeça Você começa agora a tentar encaixar uma coisa com a outra, não vai dar certo Você só vai pegar essas referências no finalzinho do filme E eu tenho que indicar, porque é um dos meus diretores também favoritos O David Fincher Cara, o filme massa, o garoto exemplar Eu tenho que indicar aqui, porque ele tá no catálogo Não deixem passar despercebido o garoto exemplar Pessoal, a terceira dica que eu quero dar pra vocês É um filme que chegou na Netflix, original Netflix Passou despercebida aí por muita gente Eu acredito que ele é o filme mais desconhecido desse catálogo Que eu vou indicar pra vocês Porque muita gente vê a capa dele e não dá quase nada Vê Perfection Cara, que filme louco é esse? Que filme louco? O que eu tenho pra dizer pra vocês é que filme louco Vingança Pra conseguir fazer com que algo aconteça O filme volta, te explica novamente Cara, é muito louco esse filme Quem já assistiu sabe o que eu tô falando The Perfection Assiste, volta aqui pra nós comentar Ou entra lá no grupo de WhatsApp Que eu sempre deixo o link aqui embaixo Pra nós comentar mais sobre esse filme A quarta dica, galera, que eu quero dar pra vocês É um filme conhecido Temos o nosso querido Robert Downey Nosso homem de ferro, né? Temos também o Jake Gyllenhaal Galera, Zodíaco Cara, é um filme baseado em fatos reais É um filme com um serial killer É um filme que Não, eu não vou dar spoiler Mas ele vai mostrar O quão o cara era escroto E até hoje Fica a pergunta Que quando você assistir o filme Você vai querer pesquisar sobre esse assassino E você vai ver O quão o cara é louco O que o cara fez E o que o pessoal ainda tenta fazer Pra descobrir o que dele Zodíaco É a nossa quarta dica Porque vale a pena, galera Nossa quinta e última dica, galera Eu disse que eu ia falar pra vocês Um filme espanhol Que tá na boca do povo Eu não poderia deixar ele Fora dessa lista, galera Porque Muita gente tá dizendo que o filme é ruim Não Assistam Assistam Tirem as suas conclusões Cara O poço O poço Tá dando o que falar É metafórico O filme Tem de tudo, galera Tem uma barra religiosa A sociedade O seu limite O qual limite De um ser humano Cara Tem várias críticas sociais Que É de arrebentar O poço, galera É um filme massa Ele tá aí Um filme que a Netflix comprou Não foi pra o cinema Ele Chegou no stream Mas assim De repente Muita gente Não sabe nem Que ele tinha sido lançado Mas Deu o que falar No decorrer Aí dessa semana Fica a dica O poço Volta aqui Depois nos comentários Vamos comentar mais Sobre esse filme Porque vale a pena Então, pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Das dicas De Netflix De suspense Meu gênero preferido Então, pessoal Se vocês gostaram Dessa Tem mais vídeos Como esse Porém Com vários outros gêneros Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Aquele joinha Pra fortalecer Eu fazer Mais dicas Como essa Pra vocês Se você é novo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Temos também, galera Os canais parceiros Aqui embaixo E se você está vendo Essa coleção Aqui atrás de mim Minha coleção Eu mostro, galera Também Se você é novo Eu mostro essa coleção Aqui no canal Setmart Se você gosta de ver Vai lá na playlist Tem vários vídeos Então, galera Muitíssimo obrigado Valeu E até o próximo vídeo Fui